E vamos começar a edição desse jornal falando a respeito do protesto que aconteceu na manhã de hoje no bairro de Bebedouro. Mesmo com as chuvas que caíram logo cedo, os moradores do bairro do Bebedouro, Mutange e também do Bom Parto se reuniram para cobrar assistência da Braskem para as famílias que foram atingidas pela exploração do Salgema na região. O repórter Warner Filho esteve por lá e traz as informações pra gente. Desde as 7 horas da manhã, os moradores do bairro Bebedouro e aqui da região estão reunidos na Praça Lucena Maranhão. Eles cobram providências da Braskem para solucionar o impasse relacionado ao pagamento de indenizações, retirada dos imóveis e outras medidas que foram provocadas pelas rachaduras, consequências da atividade da mineradora. Eles já percorreram aqui até o bairro do Mutange, onde há um poço da Braskem e voltaram. E nesse momento, como você pode ver, centenas deles já estão regressando do Mutange, chegaram aqui a Bebedouro e pretendem fechar parte da pista, o que já está acontecendo aqui, como mostra o Meia Meia. Esse grupo faz parte de alguns movimentos, como o Bebedouro em Alerta, SOS Bebedouro. Tem apoio também do pessoal da região do Pinheiro, que esteve junto aqui mais cedo. Alguns parlamentares, líderes comunitários também estiveram presentes. E o que chama a atenção é que grande parte dos moradores usa camisa preta, também estão com lenços pretos. Fizeram até a distribuição de máscaras como um gesto de cordialidade do bairro para a cidade. E por onde nós andamos aqui, há faixas como essa. Aqui, a Braskem destruiu não apenas um bairro inteiro, destruiu vidas, sonhos e famílias. O pessoal da Polícia Militar está aqui no local, acompanhando de perto essa movimentação que até agora está sendo pacífica. Eles conversam agora com um dos representantes da comunidade e eles disseram que ia fechar a pista aqui para chamar mais atenção, exigir a presença de um representante da Braskem. Mas, por enquanto, nada disso aconteceu. Pelo visto, vai ficando por aqui mesmo esta ação de hoje, que reuniu centenas de moradores que começaram o ato exatamente aqui na Praça Lucena Maranhão, no bairro Bebedouro. Percorreram até o Mutange, até onde há um dos poços da Braskem e agora retorna ao ponto inicial. Lá no final, meia-meia, o pessoal está colocando o carro de som e a gente vai acompanhar o que está acontecendo ali. Se vai ficar dessa forma, fechado, se vão liberar. Vamos conferir agora. Aparentemente, vai ficar fechado. Acabaram de colocar aqui o caminhão no meio da pista, da pista principal, e parece que vai ficar fechado mesmo. A movimentação é intensa, o clima, por enquanto, ainda é de tranquilidade, mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar para ver se vai ser liberado, se vai ser fechado ou não. Por enquanto, está fechado. Vamos esperar. Os movimentos chegaram a um consenso e não vão fechar a via para garantir aqui a manutenção da ordem. Rafael, você está à frente aqui com o pessoal, como é que você avalia esse ato de hoje? A paciência está chegando no limite, escapolou o limite já. Queremos dialogar com as autoridades, não em grupinho pequeno. Que o povo seja ouvido em assembleia, que as autoridades de uma vez por todas saiam dos seus aposentos. Obrigado, Rafael Freitas, um dos pronunciamentos aqui da comunidade, que está muito insatisfeita com essa negociação, com esse diálogo feito com a Andrasquem. E o Acta permanece com o compromisso social de acompanhar todos os atos que venham a acontecer com relação aos bairros Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parque. É isso mesmo, é como disse o morador ali do bairro do Bebedouro, a paciência está acabando, porque de fato é uma situação que já vem se arrastando há mais de dois anos e as famílias, grande parte das famílias ainda não teve uma resposta concreta a respeito da Braskem ou mesmo dos governantes para saber o que vai ser feito deles. Porque muitas pessoas estão morando de aluguel, tiveram que se desfazer dos seus imóveis, tiveram que refazer toda uma vida, toda uma existência e até agora não receberam indenização, sequer houve a avaliação das residências dessas pessoas. Quando nós estávamos fazendo a cobertura ao vivo dessa manifestação pela manhã, na edição do Acta Agora, houve uma senhora que falou que ligou para fazer o agendamento da avaliação da residência dela e esse agendamento foi marcado somente para o mês de setembro, ou seja, nós estamos em julho, ela ainda vai ter que esperar dois meses. Se nesse prazo de dois meses aparecer mais alguma rachadura, mais alguma situação grave na residência dela, quem é que vai responder? Quem é que vai, inclusive, antecipar essa vistoria nessas residências? Muitas das pessoas que estão solicitando que isso seja feito têm que esperar pelo menos dois meses. Mas será que dois meses é o tempo que essas famílias vão esperar para ver tudo ir abaixo ali? Porque o que nós mostramos, e vocês acabaram de ver também nessa reportagem, é que o bairro do Bebedouro, o bairro do Bom Parto, do Mutange, está numa verdadeira situação de abandono. Tem áreas ali que parecem realmente um campo de guerra, com domicílios que já estão depredados, já foram abandonados, não tem a menor condição para que as pessoas retornem a esses lugares, o que não é, inclusive, recomendado. Mas a Braskem precisa dar uma resposta mais efetiva a essa população, a essas pessoas que, de uma hora para outra, tiveram que modificar toda a sua vida por conta da exploração do Salgema, naquela região, e junte aí o bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto. Inúmeras famílias que, até o momento, estão sem nenhuma perspectiva do que vai ser feito. E ainda ter que esperar dois meses para uma vistoria na residência, realmente não é brincadeira. Isso não tem graça nenhuma. Mas olha só, em relação a tudo isso que aconteceu, a Braskem enviou uma nota para a gente, eu vou ler a nota aqui para vocês, que diz o seguinte, Após seis meses do acordo firmado com as autoridades públicas, o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação já realizou 2.618 mudanças das famílias das áreas de risco. Além disso, 721 propostas de compensação financeira foram aceitas pelos moradores. Nas últimas semanas, uma área de desocupação com a inclusão de cerca de 1.918 imóveis, conforme o levantamento da defesa civil, vem sendo discutida com as autoridades, visando a adequação das medidas conjuntas nos bairros. As negociações com os moradores continuam acontecendo à distância, por conta da pandemia da Covid-19, e seguem o cronograma que foi homologado pela Justiça. A Braskem também respeita o direito de manifestação pacífica e reitera a sua preocupação em priorizar a segurança das pessoas. Essa, então, foi a nota encaminhada pela Braskem a respeito desse protesto que foi realizado na manhã de hoje. Aí eles dizem que respeitam o direito de manifestação pacífica, mas é como o morador do bairro está dizendo, a paciência deles está acabando, porque eles até agora estão fazendo de forma pacífica, mas eu queria saber se por acaso algum diretor da Braskem, algum acionista da Braskem, estivesse na mesma situação que os moradores do bairro do Pinheiro, Bebedouro, Mutange e Bom Parto, se ele estivesse passando por essa situação, ele também teria essa paciência e também iria respeitar esse direito de manifestação pacífica. E se iria aguardar pelo menos dois meses para que a sua residência fosse avaliada, correndo o risco aí de, nesse período de dois meses, aumentar uma rachadura, ou até mesmo do domicílio poder vir abaixo por conta de toda a exploração que já foi feita nesses bairros. Porque tem pessoas que moram há mais de 30 anos no Bebedouro, no Pinheiro, tem pessoas que têm uma vida, uma história inteira, não só pessoal, mas também profissional, porque são inúmeros comerciantes que também tiveram que deixar o seu ganha-pão para poder ir para outros bairros começar do zero. E isso, quem paga? Isso, quem é que vai restituir a essas pessoas? Famílias com histórias de vida, muitas pessoas que trabalham nesses locais, como é que fica tudo isso? Então, vem uma nota, vem uma explicação, mas é um paliativo, é um paliativo, porque a situação das famílias ainda é de muito cuidado, ainda exige realmente uma atenção maior e mais efetiva, porque a avaliação que muitas vezes é feita não corresponde à metade do valor daquelas residências, muitas vezes não corresponde à metade de toda a história que as pessoas têm naquelas residências, naqueles pontos comerciais, enfim. Não há dinheiro no mundo que recupere a vida dessas pessoas. A vida, o que eu falo, é vida pessoal, a história de vida que muitas pessoas têm ali, no bairro do Mutange, Bebedouro, Pinheiro e também do Bom Parto. A gente quer ações efetivas, porque já faz mais de dois anos, volto a dizer, que essa situação está acontecendo e ainda tem muitas famílias sofrendo com a falta de atitude, com a falta de ações efetivas e que, de fato, possam restabelecer o mínimo de dignidade que essas famílias merecem. Enfim, é o que o governante sábio está dizendo aqui. Só são notas, notas, notas. E a Estela Nascimento, nossa companheira jornalista, beijo Estela, obrigada pela companhia aqui, está dizendo que eles sempre avaliam para baixo, de fato. E, Estela, se a gente for pensar que não é só o valor comercial, é como eu estava dizendo, são vidas, são histórias. Quantas pessoas nasceram no bairro do Pinheiro e nunca saíram do bairro, do Bebedouro, da mesma forma? São várias situações que a gente tem que avaliar. Não é apenas o valor material, são histórias de vida que foram construídas nesses bairros. Enfim, é tudo muito complicado para que a gente possa monetizar, dar um valor específico para isso.